Pô bicho Isso aí mesmo Põe me internação Eu tô aqui no meu tempo Poderia estar trabalhando Aqui não vai acontecer nada Com esse funcionário Também não vai acontecer nada E você lá pra frente Eu não sei Moro? Você entendeu? Você sabe o que vai acontecer no futuro? Desempregado Você trabalha de motobóis E daí? Você trabalha de motobóis Dá quantos tiros por semana? Não importa Juta aí quantos tiros por mês 2 mil O senhor quer ver aqui? Você não tem nem onde morar Claro que tenho Só porque o senhor mora dentro do domingo Eu tenho uma vida fora daqui Você tem inveja disso aqui? Você tem inveja Eu não quero que ele faça Eu pedi pra ele sair fora e não sair fora Você tem inveja disso aqui? Moleque, moleque, escuta aqui Você tem inveja disso aqui? Você tem inveja dessas famílias aqui? Eu também gosto de ter a mesma coisa que o senhor Eu gosto de ter a mesma coisa que o senhor Você nunca vai ter O senhor conseguiu por quê? Porque seu pai te deu Ou porque você trabalhou? Então, você trabalhou? Muito tempo O meu também tá Como que você acha o meu nome? Mateus Tá na bíblia também O seu nome é Mateus agora? É Você vai mentir aí O senhor dá tanto valor Nem chegou a ver o aplicativo pra ver o nome da pessoa que tá vindo na sua casa Tanto que o senhor se preocupa com a sua casa Você viu que o senhor?